Estou gostando muito mesmo dos shows aí, nos últimos dias nós tivemos um pouco de tudo né, teve show de bandinha sataneja, eletrônica, está muito bom mesmo. Eu acho bom, eu gosto para o entendimento. Sei lá, eu não vi nenhum até agora, mas estou achando bem interessante. Ah, eu acho que é uma boa, porque está movimentando a cidade, está trazendo dinheiro para o comércio. Foi tranquilo, é legal né, é uma oportunidade para a galera se reunir né, não é sempre que acontece isso aí em TAPS né. Ora, eu não tenho muita opinião, eu sei qualquer um, não tenho muita opinião. Sei lá, campeonato de skate, caiaque, alguma coisa que promova esporte, alguma coisa assim. Ah, trouxesse assim também bandas da região, às vezes, pop rock, esse estilo jovem né, também. Ah, uma festa de natal aqui com a família, agora é natal ano novo, galera curtir. Ah, um show sertanejo, que é o que movimenta o pessoal, o pessoal gosta muito do sertanejo, algo do gênero assim. E aí Legenda Adriana Zanotto